Quem é o responsável por fazer o rótulo? A empresa que embala com o seu nome ou quem produz o alimento? Então, o responsável por fazer o rótulo pode ser qualquer um dos dois. A hora que você terceiriza um serviço, você pode já incluir na terceirização que aquela empresa vai ser responsável por fazer o seu rótulo, com a sua marca, com as suas cores e tudo mais. Só que assim, quem vai ser responsável pelas informações no rótulo sempre vai ser a marca que está comercializando. Então assim, se eu, Aline, sou a empresa A e eu estou fazendo um produto para a empresa B, que vai comercializar com a marca da empresa B, só que a hora que eles me contrataram, eles me contrataram para entregar o produto pronto, eles não vão fazer nada. Então eu vou produzir o alimento, embalar, vou fazer o rótulo e tudo mais. Só que quem vai responder por esse alimento, quem é responsável por esse rótulo, por mais que não tenha feito, é a empresa B, porque a marca é deles. Então a marca é a responsável.